Música Tamo junto galera, canal clandestino channel 6 e 15 da manhã Olha nós aí, começando mais um dia com vocês O sol nascendo Olha o fumaça O sol nascendo lá no fundo A gente parado aqui no meio do nada Vamos voltar o Fugãozinho pra cá Aí a nossa Isso aqui é minha? Não, não é minha não Isso não é minha não Algum colega perdeu aí Os outros passaram por cima e estragou ela toda A gente pega e joga ela fora Então pode furar o pneu de alguém Cadê a minha controlada básica de todos os dias A gente tá aí Olha só o lugar Hoje dormimos abraçado com o Frajola Aqui tá de boa Aqui tá 100% O outro chegou aí Vou chegar pra frente aqui Senão ele não cabe ali Aí Isso aí não cabe lá O cara já chega, já sobe em cima da calçada Esse bicho é maluco mesmo Acabar de fazer o nosso Vamos dar uma olhada nesse leite aqui Que eu acho que ele até venceu, né? Dia 14 O leite é do dia 11 Virou queijo, né? Vamos ver O bicho é doido Não, tem 4 dias que tá vencido Mas tá bom ainda Vira queijo no bucho Bora tomar essa porra Fazer o quê? Aê, ué É bom nunca bater no metal Porque senão dá uma doença aí, hein? Vamos começar o nosso dia Como eu falei, eu já estou meio abraçado Com o nosso brother Frajola O lugar aqui é meio tenebroso Aê, ué Fechar aqui Tudo pronto 6 e 15 Temperatura 3 graus lá fora Tá tudo tranquilo Tá tudo de boa Vamos lá Apagar as luzes Vamos começar na estrada agora A carga A carga de hoje é ali no A gente até foi lá já, né? A gente carrega aqueles blocos de tijolos Não ali em Peterborough Mas lá em Em Barrow Dali a gente vai carregar pra Colchester Acho que é Colchester Lá eles começam às 7, né? Chegar lá em torno de 7 é alguma coisa Tá de boa Tá tranquilo Paramos aqui porque Ontem estourou aí às 15 horas Não tinha mais horário pra dirigir Nem pra nada, né? Então foi o primeiro buraco que eu achei Tinha outro caminho bem na frente Aí tava só eu e o outro lá, né? Eu e o colega da frente, né? E o Frajola, né? Porque o resto não tinha mais ninguém E é bem isolada É bem isoladão o lugar É bem isoladão o lugar Aí, olha aí Do container Glaston É a vilinha de Glaston Duas casas Uma igreja A polícia A prefeitura E acabou Acabou a cidade Olha o que que eu peguei ali Chegou, jogou tudo aí Caiu tudo Caiu até a placa ali O tamanho da cidade É medido pelas placas De bem-vindo E boa viagem, né? E nesses casos É uma placa só, né? Na frente é escrito Bem-vindo E atrás da placa É escrito Boa viagem Tão pequena que é, né? Eles tem que ficar Tudo ali Pregado na placa ali, né? Porque se ele sair Se afastar muito da placa Entra em outra cidadezinha, né? De tão currutela que é, né? As ovelhas Bom demais, né? De manhã cedo Acordar assim No meio da roça, né? Só faltam as vacas lá De manhã cedo Aquele leite quentinho Era bom demais, né? Era não É bom demais, né? Vai lá com o baldinho lá De barra bicha lá De uma vez que eu fui No Brasil, né? Fala de 2000 Ano 2012 Meu tio tem uma Tem uma fazenda ali Do lado de Perto da cidade 70 km pra frente de Catalão, né? Cidade de Acho que tem uma cidadezinha Perto lá Acho que Monte Alegre Acho que é Monte Alegre Eu não lembro direito Mas 70 km de Antes de Catalão, né? Vamos falar assim Que eu lembro até que Pra ir pra lá Saindo de Goiânia Tem que ir direto Virar aqui Direto Acho que isso é da cidade De Pamiri Se eu me lembro bem Quem conhece Goiás Quem é de Goiás Vai saber isso aí Tem cidade de Pamiri Aqui E a fazenda É aqui, né? Assim, em linha Em linha reta É uma do lado da outra, né? Naquele ano ali Caiu tudo E naquele ano ali Dessa cidade Eu não quero falar Mas eu acho que é Ipameri mesmo Daqui até essa Monte Alegre aqui Que é onde que tá a fazenda Tem 35 km De cidade de lixão Se não Eu tinha que fazer Acho que 70 km pra descer Até Catalão E 70 km pra voltar Até onde tá a fazenda Que foi até que Você tá doido Fazer 70 a 70 São 140 Eu faço 30 no meio do mato E estrada de chão E já deu, né? Só que a estrada de chão Daquelas Era Era daquelas Bem ruim mesmo É ruim, 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 ruim Né? Que a minha menina Era pequenininha A patroa começou a chorar Dentro do carro Foi escurecendo, né? Não dava pra ver mais nada E a mulher foi Entrando em desespero Porque ela nunca Tinha saído da Itália, né? E nunca tinha visto Uma realidade igual Aquela do Brasil Tipo, andar horas e horas No meio do nada, né? Não tinha nada Então ela Tipo assim Na Itália eles estão acostumados Que tem Casa pra todo lado Tem indústria pra todo lado Tem, tipo assim Não tem esses espaços Aqui na Inglaterra Ainda tem mais do que lá ainda, né? Esse espaço vazio, assim Lá na Itália Não tem mais, né? Tem prédio Casa pra todo lado, né? Você anda poucos quilômetros Assim Ainda tem um galpão Ali no meio Você anda mais um Poucos quilômetros Tem mais uma casa ali no meio Então assim Tem construção pra todo lado, né? Não é a realidade do Brasil Que a gente faz horas e horas lá, né? E não tem nada, né? E essa mulher Foi entrando desespero dentro do carro Foi entrando desespero E essa estrada cheia de buraco Tinha lugar que não Era cada panela, assim De poeira Que não Bom E a minha pequena dentro do carro E a mulher foi ficando nervosa Foi gritando Foi começar a chorar E você vai ficar nervoso também, né? E eu pensei, né? Falei Tô na estrada errada, né? E tinha hora que tinha aquelas Bifurcação, né? Tipo, uma estrada pra cá Uma estrada pra lá, né? E não tinha placa Indicação pra porra nenhuma Você pensa, pra que lado que eu vou agora, né? E a mulher tá vendo? Você não sabe nem pra onde é que você tá indo A gente tá perdido No meio Meu Deus do céu Eu não vou morrer aqui, né? Foi uma situação muito paia, né? Legal ao mesmo tempo Porque pra mim eu tava em casa Eu sentia em casa, né? Só que bem escuro, né? Eu tava escuro Bem escuro, escuro mesmo Bom, moral da história A gente chegou nessa fazenda E... E no outro dia Eu, né? Saí da Europa Eu quero tomar leite Na teta da vaca, né? E aí lá pra pegar Aquele leite quentinho Que meu tio tirava Todo dia de manhã, né? Tio Mas quando o senhor tira Vai tirar o leite das vacas aí Falei assim Ah, lá pra seis, sete horas da manhã Nós tamo lá Quer ir? Falei, lógico Vamos lá tirar esse leite E tô lá, né? Baldinha, botona em cima Chapelão na cabeça Todo fazendeiro, né? Senta lá debaixo da vichona mimosa Lá e tá lá Enche um copão desse tamanho E pum pra dentro E meu tio, ó Não faz isso não Porque o leite é muito forte, né? O gosto, assim Tem outra coisa Tipo assim, é bom demais, né? Mas ele me avisou na hora Falei assim, ó Não beba assim não, né? Beba aquele que tá lá dentro Porque esse daí Ele é muito forte, né? Nem dá pra sua menina não É muito forte Né? Você não tá acostumado, não Que porra Não tá acostumado, tio? Rapaz, nasci aqui, moço Pézão rachado Goiânia Igual nós é É isso? Você acha que não vou dar Com tomar um leite Cheio de tirado na vaca na hora? É isso, rapaz É isso, rapaz É isso, outra porra Do outro copo aí Dois calpão Cheio de leite Tirado na teta da vaca Pra quê? Acho que eu passei uns dois dias Com a diarreia daquelas Aquelas bravas mesmo Tipo assim Não tinha mais nada pra cagar E o corpo tava ali empurrando ainda Pra empurrar as tripas pra fora Foi feio o negócio, viu? Ó o bichão era Queixudão, né? Goiânia Que é isso, tio? Rapaz, nasci aqui essa porra aí, ó Chapeuzão, tudo mais Que é, rapaz Comedor de piqui, nós aí, moço Nós era criança Nós tomava no bico do peito da vaca É, rapaz Ó, esse não tá acostumado Não, moleque Toma assim, não Pega o leite que tá lá dentro Enche outro copo aí, caralho Dois dias no trono Sentado no trono Sem sair de lá Foi foda, viu? Foi foda É nessas horas que a Que a gente fala, né? A inteligência da mulher Preválida do homem, né? Como tem que acreditar Tá aí o motivo Porque a mulher vive mais Que o homem Ó o bicho cabeçudo, né? O outro falou ainda Não, mas você vai lá E fala Não Enche os copos Que eu vou tomar tudo Ó o melhor Sai daí com esse balde Que eu vou sentar lá de baixo E vou esvaziar o peito dela Na boca Não escuta Aí lá vem a patroa E fala Tá vendo? Seu tio falou Tá vendo? Cabeçudo Agora você vai morrer Nesse vaso aí E o cara lá Tá que espreme Traz um comprimidinho aí Mas é foda Foi muito massa Aquelas férias ali E eu gosto Essa vida de fazenda Você acha massa? Eu gosto demais da conta Fui criado em cidade Mas as minhas férias Era sempre em Era sempre assim Nesse ambiente assim Então era Era muito Era muito legal Ou em Goiás Ou lá na Em Uberlândia Onde minha tia tinha a fazenda Tem Eles tem até hoje A fazenda lá Minha tia faleceu Mas a fazenda Tá lá até hoje A gente tinha a represa Ali do Rio das Velhas Ia tomar banho A gente tava com os primos Tudo ali Tomar banho Churrascada Bola Era muito legal Cavalo De cavalo pra todo lado De manhã cedo Descia lá na ordenha Pra tirar a lei das vacas Era muito 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 top O cara já vem lá De trás Segura nós aqui E não deixa o outro passar lá Aí é foda Caramba pra trás Aqui Atrás desse Do baúzeiro azul ali O outro colega Tentou ultrapassar ele ali Aí é a hora Que o cara mete o pé No acelerador Vem segurando a fila Mas aí quando dá a possibilidade Pro outro passar Ele não deixa passar Ou seja Corno tem em todo canto Do mundo Tem jeito não O problema daqui Por causa do frio Dos animais aí Olha lá Agora vai dar Vamos ver Se eu te agarrar Na subida A gente passa Passa cá Vai dar não Os animais Quando eu tava falando Os animais aqui Eles ficam Devido ao frio Eles ficam muito fechados Principalmente cavalo A gente vê eles aí De vez em quando Nos pastos Mas tem que ser Uma coberta Em cima deles Tipo uma jaqueta Pra ajudar a aquecer O animal Porque é muito frio E se não A maioria Principalmente nesse período Assim Ele é mais Até neve Aqui Ele fica mais trancado Fica mais fechado Dentro dessas Desses galpões Pra proteger do frio Do clima Ovelha a gente vê muito Tipo ali Tem ali As ovelhazinhas Tem demais Nos pastos Mas cavalo Esse negócio Assim É De vez em quando Que a gente vê Vamos ver se vai dar Pra passar os dois Passamos os dois Vai ver se guardando Fila deles lá de trás Aliviou um pouquinho E vamos embora Vamos sair É Aqui mesmo Vamos sair aqui agora Vai faltar Bem pouco Acho que aqui Eles tem um problema De alagamento Aqui Porque tem água Pra todo lado Aqui Nessa Ah Acho que tem um canal Ali Um rio Alguma coisa Lá E aí Olha como é que tá aí Tudo alagado Olha Olha aí Olha aí A situação Deixa o carro Passar lá Acho que o rio Sobe demais Ali E alaga Tudo Olha aí Fica Ó Pejouzinha É Pica Pejouzinha É Pica É Esse rio Zinho Aí Olha aí Como é que tá Bagulho Alaga Tudo E a minha estrada Tá fechada Aqui Agora Como é que eu faço Pra ir pra lá Aí é Foda Vamos subir Aqui No barro Aqui Aqui O que é isso? Como é que faz pra passar? Não, dá, dá, né? Alagou tudo a estrada E não tem outro lugar pra passar, não, né? Vamos só dar um bico ali na frente O problema é que eu não sei como é que vai estar mais pra lá, né? Mas vambora O povo tá passando a pé? Tinha lá O povo tá passando a pé? Tinha lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora ficou bom hein, não dá pra ver a estrada A CIDADE NO BRASIL 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 VAMBORA A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto Chegamos aí CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VAMBORA 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 Tchau.